Bombástico! Exclusivo! Bolsonaro gastou ao menos R$ 697 mil e campanha com cartão corporativo. Cara, você, você que tá aqui no meu canal assistindo agora, você participou da motocicleta? Vá no comentário e diz pra mim se Bolsonaro pagou pela sua gasolina ou você colocou a gasolina você mesmo. Vá no comentário e diga, eu paguei para minha própria gasolina. Pessoal, você tá entendendo essa matéria agora do UOL acusando o Bolsonaro? Você entendeu? Eu vou explicar pra você. Mas já vai no comentário e diga pra mim, isso é uma bomba ou isso é mais um peido? Vai, coloca ali no comentário. Se você acha que é bomba, coloca uma bomba. Se você acha que é um peido, coloca um peido. Eu vou fazer uma enquete, porque tem muitas pessoas que sempre se precipitam, né? Eu vi várias pessoas, até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, se precipitando, dizendo que já acabou, que é uma bomba, bombástico. E quando termina no dia, a gente vai falar com você no final. Também vamos falar sobre a volta do presidente Bolsonaro dos Estados Unidos. Bolsonaro diz que tá vindo ao Brasil. E também falaremos sobre o que o Bolsonaro falou no domingo retrasado. O Bolsonaro falou isso aqui. Vamos começar com isso. E no final, a gente vai explicar essa matéria do UOL. Primeiramente, eu gostaria de pedir a você que assista ao vídeo de hoje mais cedo, o vídeo número 1. Nós fazemos três vídeos por dia. O vídeo 1, o vídeo 2, que é esse, e o vídeo 3. No vídeo 1, nós falamos sobre que a coisa ficou feia pro Lula. E quando as coisas começam a ficar feia, eles começam a contra-atacar. E essa matéria pode ter de haver com o que aconteceu hoje, nesse vídeo que mostramos pra você. Então assista os três vídeos. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Cara, jogue isso aqui em todos os grupos de WhatsApp e Telegram, porque precisamos mostrar às pessoas que estão se precipitando sobre o que está acontecendo. Vamos começar por isso aqui. Olha essa matéria. Aqui, deixa eu tirar isso aqui pra você ver melhor. A despedida de Bolsonaro dos Estados Unidos. Minha missão não acabou. Para, pensa nisso aqui. Bolsonaro veio para os Estados Unidos, deixou um vácuo. Um vácuo, sem liderança da direita. Ninguém conseguiu entrar nessa liderança. Ninguém conseguiu assumir a posição de liderança na direita. Então Bolsonaro, ele diz que vai voltar para o Brasil e que a missão ainda não foi cumprida. Vá no comentário, por favor. E na sua opinião, qual é a missão dada que ainda não foi cumprida pelo presidente Bolsonaro? A missão, ele disse, que ainda a missão não acabou. Então, o que está faltando para o Bolsonaro acabar com essa missão? Vá no comentário, diga pra gente. Tudo indica que o presidente Bolsonaro vem com tudo para assumir a liderança da direita no Brasil e para, sim, vir a ser candidato para 2026. Pesquisas saíram hoje nos Estados Unidos, indicando que o presidente Donald Trump lidera em todas as pesquisas. Agora que nós temos mais definido o presidente Donald Trump como candidato, Nick Haley como candidato, o Ron DeSantis como suposto candidato e outros, tudo indica que o presidente Donald Trump irá ganhar essa candidatura. Lembrando a você que quinta-feira, agora, amanhã, nós teremos algumas respostas de investigações sobre o presidente Donald Trump. E nós, obviamente, levaremos isso para você entender o que está acontecendo. Mas o presidente Donald Trump ganhando nos Estados Unidos em 2024 é a onda conservadora que vai levar o Bolsonaro a ganhar em 2026. Você acredita que Bolsonaro ganha em 2026? Coloca aí 26 no comentário. Para quem acredita que ele ganha. Então, Bolsonaro ainda tem uma missão. Essa missão será cumprida quando ele for presidente em 2026. Mas, Fábio, acabou de sair essa matéria agora. Vamos falar sobre ela. Relaxa, relaxa, que a gente vai falar sobre ela. Bolsonaro define data para voltar ao Brasil. Bolsonaro está voltando agora em março para assumir. Então, já sabemos que em março nós temos o nosso presidente de volta, que em março nós temos a liderança da direita com tudo no Brasil. Para a gente conseguir. Eu acredito que com a volta do presidente nós conseguiríamos essa CPI. Senatura suficiente com os deputados federais. E vamos começar essa CPMI para julgar o caso do dia 8. Então, abra sua mente, porque assista o vídeo 1 que vai entender muita coisa. E vamos agora ao principal assunto do dia. A bomba. Bolsonaro gastou ao menos R$ 697 mil em campanha com cartão corporativos. Vamos entender, pessoal. Por esses quatro anos de governo Bolsonaro, nós vimos várias bombas se transformando em peidos. Bomba. O Moro sai do governo Bolsonaro e tem uma revelação bombaça que vai cair na república. O Bolsonaro ficou mais forte. Bomba. Descobrimos a fraude na vacina de um dólar. Agora Bolsonaro fica mais forte. E agora, mais uma vez, o que eu não entendo, e eu tento ajudar as pessoas, tento abrir a mente das pessoas, é que quantas vezes as pessoas vêm se precipitando a tacar pedra no presidente Bolsonaro e depois eles despertam. Porque, por exemplo, a mesma coisa foi ah, quebra do sigilo. Agora bomba. Vai ser descoberto todo o sigilo do governo Bolsonaro. Agora ele cai. Aí foi descoberto que a esposa do Bolsonaro levava pastor para fazer orações. Foi descoberto que também ela fazia unha. Cara, são essas coisas. Mas sempre quando eles colocam ali exclusivo, bomba, agora o governo Bolsonaro cai, as pessoas começam a acreditar nessas mentiras, pessoal. Galera, entenda. Vamos pensar assim. Vamos tirar a nossa visão. Por exemplo, você sabe que eu gosto do Bolsonaro. Vamos ser neutro nesse momento. Vamos lá. Momento de neutralidade. Vamos tirar a paixão. Vamos pensar de maneira inteligente e sem paixão. Você é um presidente do Brasil. Você tem um cartão corporativo que você sabe que será, obviamente, terá o sigilo quebrado. Todo mundo sabe disso. Tá bom. Então você vai e você vai fazer uma motocicleta e você vai fazer algo ilegal na cara dura com provas. Você vai levantar provas contra si mesmo para fazer esse tipo de coisa. Para quê? Para quê? Como que uma pessoa tão inteligente como o presidente Bolsonaro faria uma cagada dessa? Então, foge da inteligência. Foge da lógica. Então você sabe que é mais narrativas. São puras narrativas. Narrativas e mais narrativas e mais narrativas. Como o próprio Lula disse. O Lula, com medo da volta do presidente Bolsonaro, o que ele falou aqui nos Estados Unidos? Nós teremos de criar novas narrativas. E isso é mais uma narrativa. Sendo criado por eles para queimar o filme do Bolsonaro, porque a CPI está começando a andar, o filme do Lula vai se queimar, e o Bolsonaro está voltando para ser liderança na direita. Então é óbvio que eles vão tentar essas coisas. É óbvio. Mas vai ser comprovado que, na verdade, ele não gastou nenhum dinheiro com esse tipo de coisa para gasolina, para fazer campanha. Pelo amor de Deus. Não tem o menor cabimento a pessoa acreditar nesse tipo de coisa. Então, pessoal, isso aqui é mais um peido. É mais um peido. E digo a você que está se precipitando de medo. Você vai se surpreender. Porque você, mais uma vez, vai despertar e dizer, ah, meu, mentiro, mais uma vez. Claro que é mentira. Claro que é fake news. É claro que é uma armação. É claro que estão induzindo as pessoas ao erro. Mas, Fábio, gastou dinheiro com o quê? O dinheiro foi gasto... Pode ter sido gasto com milhares de coisas diferentes. Milhares de coisas diferentes. Só que o dinheiro, sim, pode ter sido gasto. A questão é, foi gasto para a campanha? Foi gasto... Cara, você, você que está aqui no meu canal assistindo agora, você participou da motossiata? Vá no comentário e diz para mim se Bolsonaro pagou pela sua gasolina ou você colocou a gasolina você mesmo? Vá no comentário e diga isso para mim. Isso é muito importante. Vá no comentário e diga, eu paguei para a minha própria gasolina. Você é a prova de que Bolsonaro não fez nada de errado. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Esse é o vídeo número 2. Assista o número 1 que eu fiz hoje. O número 2 que é esse. E, à tarde, o número 3. Hoje à noite. Um abração. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal. Já estamos chegando a 260 mil. Um abraço.